O meu amigo, Valdemir, para dar um tom acima ou abaixo ou igual a essa relação, deve levar um pouco, adoro, obrigado, é um prazer estar aqui junto com o meu amigo Silvio e a gente pode fazer algum tempo né, sempre que posso eu estou, nem sempre posso, mas sempre que posso eu estou, e eu também não, não dava meus poemas, não adianta, mas hoje quando vim aqui, deixa eu ver umas coisinhas, deixa eu ler aqui. Preparado está. É, o poeta tem que estar sempre armado com poesia, não é não? Triângulo das Bermudas Paro o tempo, no exato instante em que meu momento se torna inconstante. Inerente à verdade pontiaguda, vejo a vida virar obtusa. Nada é necessário à mente base, a base é a necessidade da estética. A felicidade é um lugar distante. A vida é uma via expressa ressonante. A morte é uma certeza para os vivos. A vida é uma incerteza para quem ainda não morreu. A vontade passa e a consciência fica. A humanidade é a humildade com o rei na barriga. No fundo do poço reside o possível impulso. Em nossas mãos está o nosso destino. Tudo que perdemos hoje voltará à tarde. O futuro é um sorriso verdadeiro no rosto da possibilidade. O poema é um sorriso verdadeiro no rosto do poema. Então a poesia assassina? Ser viciado em poema é o meu problema. A poesia fede, mas não mata. Maltrata aqueles que tentam controlá-la. O poema carrega nas patas os sentimentos de quem o lava. A poesia de alpargatas pisa nas matas selvagens das mentes desinformadas. O poeta, o louco, passa. Outros pensam até ser mais, mas são só fumaça. Não peça a graça. Tome o que é teu. Não trabalhe. Sente no banco da praça. De respeito à lei, faça pirraça. Não seja mais uma multidão. O covarde não tenta. O impetuoso abusa. O poeta age. Mas antes pensa. Mate o reino, teu pequeno reino. Sente no trono. Use a coroa. Tudo é seu. Seu destino, sua vida, suas lembranças, suas vontades de esperança. Ache o alvo. Não mire, não pense. Só atire. É. Peraí aqui. É... Corta-se. Infectado por um hóspede maldita, fiz coisas inimagináveis para mim. Entrei numa disputa que não podia vencer. Acreditei em algo que só fazia sentido para alguns. Fiz a minha vontade de prevalecer, mesmo sabendo que estava errado. Amei alguém sem ser correspondido. Juntei minha moda a ter meio aos políticos. Continuei amando, mesmo sem ser correspondido. Falei quando não precisava. E quando precisava, fui omisso. Preferi estar errado em conjunto do que ser sozinho. Aceitei a morte de poucos, para que muitos pudessem viver. Arreprendi-me e fui salvo. Fui inocentado de um crime que cometi. Esqueci que para sonhar com amanhã, é preciso viver o hoje e lembrar do onde. Este vírus acabou me transformando naquilo que eu mais adiava. Um ser humano. Caramba, pai. Eu acho que é a tal hora de digitar de novo. É. As vezes eu estou pequena, eu vou te ver. Ele está ficando rasgada. Ele está até chegando, ele está até chegando. Definitivo e impessoal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou ao mesmo tempo simples. Eu sou ao mesmo tempo simples, comum e raro. Indivisível, especial. Indivisível, especial. Destilado. Não filtrado. Você é papo de cachaceiro, tá? Não filtrado. Sou maçã. Sou maçã para degustar. E manga para se lambuzar. Sou de comer com as mãos. Lamber com os dedos. Desculpe. Lamber com os dedos. Virar os olhos. Sentir o cheiro. Ou o que vier primeiro. Sou invisível. Sou invisível. Daquelas coisas que se escondem atrás do rosto. Sou indizível. Aquilo que não cabe no texto. Falar, o escrito ou pensar. Eu sou do invendável. O que só tem valor para o coração. Sou da noite, das manhãs. Sou da noite e as manhãs que me aguardem. Uso óculos escuros para me esconder da luz do sol. E esconder as sombras da minha alma. Sou mais ficção que terror. Mas encontro lógica e me perco no amor. Procuro o intangível, inenarrável, momento quântico. Traço ótico, esquadro tântrico. Camargo essencial do magma alucinógeno. Vou teúdo indispensável da mente. Viajo no tempo, venho do ontem. E vou agora, mas pertenço ao amanhã. Aplausos